Então senta e relaxe, quero tua atenção, amor na mão, então relaxe Quando cê voltar vai me falar que é gostoso, vai pedir de novo Então senta e relaxe, quero tua atenção, amor na mão, então relaxe Quando cê voltar vai me falar que é gostoso, vai pedir de novo Então senta e relaxe, senta e relaxe, por favor, eu canto para que não haja espaço para a dor Vivendo intensamente, sempre livre e consciente, o dia fica lindo se você tá na minha mente Acorda, veste a roupa e prepara um café, ele veio me perguntar se ainda tá de pé Mas depende de você, então vou esperar pra ver, a beleza vem de dentro e cê deixa transparecer É, não sei qual vai ser, mas faço acontecer Você sente a brisa, meu corpo sem faliza, besteira que vem na cabeça Só peço que não se esqueça, do que combinamos, o teu corpo balança Sente o ritmo da dança, harmonia que faz o som da esperança Então senta e relaxe, quero tua atenção, amor na mão, então relaxe Quando cê voltar vai me falar que é gostoso, vai pedir de novo Então senta e relaxe Só riso sincero, eu não sei qual vai ser, mas faço acontecer Você sente a brisa, meu corpo sem faliza, besteira que vem na cabeça Só peço que não se esqueça, do que combinamos, o teu corpo balança Sente o ritmo da dança, harmonia que faz o som da esperança Então senta e relaxe, quero tua atenção, amor na mão, então relaxe Quando cê voltar vai me falar que é gostoso, vai pedir de novo Então senta e relaxe, quero tua atenção, amor na mão, então relaxe Quando cê voltar vai me falar que é gostoso, vai pedir de novo Então senta e relaxe Só na chuva é pra se molhar, veio até aqui é pra me amar Chegou a hora de você tirar o pé do creme e começar a acelerar Eu quero que você me veja, do resto se esqueça Então senta e relaxe, quero tua atenção, amor na mão, então relaxe Quando cê voltar vai me falar que é gostoso, vai pedir de novo Então senta e relaxe, quero tua atenção, amor na mão, então relaxe Quando cê voltar vai me falar que é gostoso, vai pedir de novo Então senta e relaxe 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 Obrigado.